Fala galera da Crocs Games, hoje tem corrida na tela, hoje tem emoção e muitos acidentes porque hoje é dia de burnout, galera jogaço de Gamecube aí, já se inscreve no canal se você gosta de games está no canal certo se inscreve aí que todo dia nós temos gameplay e hoje de manhã aqui pocando os nossos games de corrida que sempre aparecem no final de semana, eu começo aqui numa disputa do mano a mano aqui com a minha, meu carro vermelho aqui com aquele projeto de carro da Nazca lá, que corre vai desgraçar o pé, ele corre bem, anda muito bem, mas, 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 né, é, eu sou bom de piloto, né, eu sou bom piloto aqui, eu dirijo muito bem e eu vou passar aqui desgamado, eu vou passar, e hoje nós teremos aqui, ó já passando aqui, eu já tô passando, eu já tô com ele aqui já mano, ó, pau pau aqui ó, eita, ultrapassagem, vai acontecer a qualquer momento, vamos lá, vamos acompanhar os ultrapassagens de ouro aqui ó, pau, o cara anda bem, o cara anda bem um joguinho muito maneiro galera de Gamecube aí que tem pra Playstation 2 e PC, PSP, tem tudo cara, tem pra tudo o jogo é bom e distribui pra todas as plataformas, que vem e vem, né, eita, nós já entrei aqui na rabeta do caminhão, aqui a lateral do carro ali vai dar, vai dar, vai custar cara, pintura, pintura de carro mano, você fez um arranhão, o cara, você fez um arranhão numa porta, o cara pinta o carro todo, te cobra aí mais de 300 mil reais, vale mais que o carro pintura vamos tentar passar o patch de novo, que agora ele sumiu mano, eita, agora ficou difícil hein, e hoje galera, hoje nós teremos aqui 3 corridas top essa disputa aqui, esse desafio no anamana aqui, nós teremos uma corrida que eu vou, vou correr, é, contra, contra, eita, mais 3 participantes e nós teremos também uma perseguição policial, então acompanha nosso vídeo aí, que tá maneiro, maneiro mesmo, e vamos tentar aqui passar o patch lá que tá na minha frente tá voando cara, esse carro tem gasolina de ajato, só pode, gasolina de avião, aí agora sim, agora foi, ficou pra trás mano velho, ficou pra trás, agora sim é só manter a nossa liderança o carro anda muito cara, o jogo é muito legal, a sensação de velocidade é gostosa, é um jogo tranquilo aí que qualquer PC aí vai rodar aí de boas o cara passou por baixo, eu passei por cima tô na frente mano, tô na frente, só segurar agora, eita porra e o maneiro desse jogo galera, realmente são os acidentes né, o legal é quando o cara bate, então a gente fica torcendo pro cara bater não eu, claro né, porque se eu bater eu perco a corrida mas, ele tem um esquema de Burnout que é o seguinte se você passa próximo de outros carros, você ganha bonito se você saltar com o carro, você ganha, se você fazer um Drift, sai derrapando, também você ganha isso aí enche uma barrinha lateral que você pode usar o seu Turbo, né, o seu Burnout, aonde você corre muito mais com o carro como se trata de um replay galera, que eu gosto de botar o replay, que eu acho muito maneiro é, não tá mostrando essas informações mas, ela é irrelevante, o importante é a gente apreciar o trabalho do artista que criou o game aí que ficou muito maneiro, desde as pistas né, o desenho aí, os gráficos e jogabilidade também que é bem legal, muito maneiro o game galera, vale a pena, recomendo vamos embora, primeiro aqui liderando aqui, agora o cara ficou pra trás mano e se eu ganhar essa prova, eu ganho aquele carro e aí eu vou correr com ele, se eu ganhar que é um desafio galera quem perder aqui perde o carro, seria mais ou menos essa a ideia o cara ficou pra trás mano, agora só alegria, aí ó, campeão e vamos ver aqui os nossos resultados né aí eu fiz em 3 e 42, minha volta mais rápido foi de 9 segundos, é, eu venci agora eu abri um novo carro, que esse carro aí foi aberto eu vou usar ele agora na próxima pista, vamos ver se ele presta, vamos ver se esse carro presta e eu vou correr aqui o Hirt Brake Hills, hum, uma nova pista é um novo desafio, o que que seria esse Hirt Brake Hills, esses carros são os carros que eu já posso correr, vamos correr com ele partiu então inicia suas máquinas e vamos lá galera, vamos acompanhar aquele replay da hora vou largar aí com esse carro que é a mistura do Nascar aí, vai ser ele que eu vou largar ixi, já larguei mal, já larguei mal, já fiquei pra trás aqui agora eu vou te falar velho, esse carrinho aqui, apesar dele ser um carro é, bonitinho e tal, maneiro rapaz, o carro anda muito, anda muito, mas é ruim de curva, rapaz, desgraçado pensa num carro ruim de curva caraca mano, o carro simplesmente não faz curva não vamos acompanhar aí, carro cheio de patrocínio, cheio de maca, muito maneiro autô, eita porra, vambora vou passar aqui e fiquei primeiro, ó, já tô em primeiro, porque o carro anda muito, velho primeiro colocado, eita surraço, perilateral até primeiro autô, vambora o carro é realmente, galera, queixo duro, queixo duro mesmo nossa, minha nossa senhora essa foi bonita, fui parar lá na casa do vovô que cepada agora, o jogo, quando você bate, ele volta, né você faz um respawn aí, muito rápido mesmo eu batendo aqui, continue primeiro sigo na liderança carro é veloz, velho, carro é veloz e aí o seguinte também, galera, o jogo tá no começo, né tá no começo, então as provas são fáceis aí, não tem muita dificuldade nossa senhora, mano, a direção aqui é muito ruim não tem muita dificuldade, o jogo tá fácil por enquanto, né conforme a gente vai avançando o game aí aí o bicho vai pegando vambora última volta, última volta, galera já foi acabou e aí eu venci primeiro camocado e aí você vê o tempo da galera aí, ó 2 e 3, eu fiz 2 e 3, cara mesmo batendo, eu andei muito como eu falei pra vocês, o começo do game é bem fácil agora nós vamos pra próxima prova ganhei o troféuzinho aí, ó abri roller course grand peaks e mais outra prova lá que é a nossa perseguição policial que é nessa que a gente vai agora botar pra pôr cá agora sim, galera de polícia vamos de polícia na área nosso vilão agora será quem? eita porra tem um calhambé que velho ali, meu irmão que porra é aquela e o objetivo daqui agora é simplesmente bater no oponente até que ele seja destruído então vamos lá nossa perseguição aqui, ó eu chego aqui no carro e já vou fechando ele e eu que me foda é sempre assim e aí galera o carro vai começar a fumaçar vai começar a sair fumaça aí vai começar a destruir e aí a gente prende um cidadão vambora adrenalina total nossa mano o que que foi isso, cara? vambora vamos recuperar o cara meteu o pé, velho e aí é o seguinte como que perde aqui? tem um tempo, galera que rola na corrida se você não parar o cara num determinado tempo você perde nossa de cara de cara com a carreta ali, velho uma cepada violenta Crocs Games canal de gameplay todo dia, galera tem gameplay jogo de corrida jogo de RPG de luta jogos mobile tem tudo aqui, galera nesse canal ele é bem eclético pra todos os gostos e vamos que vamos vamos pegar esse polícia aqui, velho pegar com essa polícia nossa raspei a van ali aí, ó o cara já tá fumaçando mais um pouquinho ele vai pro prédio mais um pouquinho vai pro prédio partiu em velocidade opa, passei batido ali só jogar ele no alambrado aí, mais um toquezinho vamos destruir esse infeliz nossa, raspei no carro ali, velho e ela largou o negócio pra trás ali o bicho tá quebrando só as faíscas saindo agora vai raspo mais um bocadinho mais um bocadinho e você vai ser preso seu animal bora eficiência tá a polícia aqui, mano ó a eficiência agora, hein era uma vez você está preso seu filhão rapariga ó o pneu que foi parar massa demais, galera joguinho top demais muito maneiro vale a pena você jogar aí pra você brincar em sua casa aí, cara muito maneiro mesmo e aí vamos aos resultados é duas duas explosões só apenas e abrir mais um vai abrir um carro no próximo gameplay então, galera joga o de carro clássico ali já deixa o seu like se você gostou do vídeo e segue a gente no Instagram porque na próxima gameplay nós vamos com o carro clássico beleza, galera fiquem com Deus até a próxima valeu aqui é Crocs Games fui e aí eu vou te amo